Estas mensagens chegam até você através dos amigos e mantenedores da Igreja Gerados Pela Graça no Brasil e Live by Grace nos Estados Unidos. A paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos, vamos para a primeira parte do tema, apaixonados pela mediocridade. Eu quero que o xalão de Deus esteja inundando os nossos corações agora, em nome de Jesus, amém? Enquanto meditamos na palavra de Deus, a minha Bíblia está aqui aberta, em Josué capítulo 18, versículo 3. Diz assim, disse Josué aos filhos de Israel, até quando sereis negligentes em passardes para possuir a terra que o Senhor Deus deu? O Senhor Deus, o Deus de vossos pais, ele vos deu. Amados, hoje vemos como foi desde a queda? Nada mudou, né? O ser humano, como regra, é negligente. A excelência é uma exceção. É, sim, para os remanescentes fiéis. Desde a queda, o ser humano é inconstante, preguiçoso, acomodado. Ele quer o melhor de Deus, dando um relacionamento superficial para Deus, dando migalhas de religiosidade, né? Com raríssimas exceções aqui e ali, vemos em toda a Bíblia, foram poucos que realmente alcançaram aquilo que Deus tinha para eles. Então, eles humildemente perseveraram. Deus dá graça aos humildes. Dia após dia, após dia, não interromperam o processo da graça. Deus havia dado para Israel uma terra que manda leite e mel. E agora, os jovens estão dizendo, até quando vocês vão ser negligentes? Em tomar posse de tudo aquilo que Deus vos deu. Então, tendo uma vida abundante, muitas vezes o cristão vive uma vida medíocre, derrotada. Como dizem hebreus, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação oferecida? A graça oferece. Mas uma fé bíblica, genuína, é aquela que toma posse. Paulo escrevendo a Timóteo diz, toma posse da vida eterna que te foi oferecida, Timóteo. Como é bonito, irmãos, ver uma pessoa diligente, dedicada, firme, constante. Como aquela sarsa que ardia e não se consumia, pois aquela motivação, aquele fogo via do Senhor. E a minha intenção, através dessa série, é despertar em nós essa firmeza de propósito. Aqui, vemos que a terra que foi dada para Israel não foi tomada posse. Eles se acomodaram no pouco, quando Deus tinha uma vida abundante. E essa terra só passou a ser realmente o território que o Senhor havia dado para Israel no tempo de Salomão. Onde as fronteiras se ampliaram extremamente. Hoje, o que vemos, a nação de Israel é bem menos do que era no tempo do rei Salomão. Eles foram perdendo o território e se acomodando. E aqui, nós vemos que, depois de poucas conquistas, o povo estava acomodado. E ele não possuía herança. Vamos ver aqui, no livro de Juízes, o que é dito profeticamente. Olha só, vale para mim e para você também. Aqui, ó. Minha Bíblia está aberta em Juízes. Capítulo 5, versículo 17 Ou como diz a revista Corrigida, fiel, né? Ficou junto às suas baías. Ou, diz a tradução Moffat, seus pequenos reachos, né? Ficou ali, inclinando-se aos seus pequenos reachos. Então, diante do mar, agarrando-se a ribeiros, habitando em ruínas. Meu Deus! Diante de uma proposta de conquistar na vida espiritual, material, na saúde, na família, o bom combate da fé, tomar território e reinar em vida, como diz Romano 5, 17. Aplicando os efeitos do Calvário, profeticamente, perseverantemente, sobre os efeitos da queda. Ficou ali, esperando o que Deus faça em sua soberania. Ficou ali, acomodados na carnalidade, no mundanismo, na preguiça. Esperando que caia do céu o milagre, que Deus faça para eles, né? Faça sem eles, sem a participação deles, sem a consagração deles. Sem renúncia, sem tomar a cruz, sem seguir a Cristo. Espero que isso aconteça de presente, mas não através da fé, né? Porque a graça nos livra, diz Efésios 2, 8, através da fé. A graça nos livra, sim, mas através da nossa fé. Então, há uma participação nessa dispensação que estamos agora, Colossenses 27. É Cristo em nós, esperança da glória. Então, o Espírito Santo, que é o paráclito, ele foi dado, a palavra paráclito, aquele que é colocado ao nosso lado. Então, ele vem não para nos substituir ou para fazer para nós. Ele vem para nos ajudar em nossas fraquezas, nos motivar, dar a nós novo, querer novo, efetuar. Mas, na verdade, ele não faz para nós. Ele faz em nós e através de nós, com a nossa participação, com a nossa oração, nossa entrega, né? Nós não somos aniquilados como no hinduísmo. Nós temos uma presença ali junto com o Senhor, nova natureza. Alguém pode dizer, mas está escrito lá, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Certo? Mas se você continuar a leitura, diz, e a vida que eu vivo agora é na carne. Vivo é na fé do Filho de Deus. E ele diz, olha, é Deus que dá a você um querer efetuar. Então, agora efetui a sua salvação. Então, há uma parceria legal, sabe, amados? Uma sinergia legal. Onde Deus, ele opera, mas o ser humano participa. Deus nos deu uma parte para participar, né? Ele nos dá o ânimo para orar, meditar na palavra, jejuar, congregar no meio de irmão cheio do Espírito Santo. Mas ele não força ninguém, né? Ele diz, se quiser, de se me ouvir, descomereis o melhor dessa terra. Então, esta tendência do ser humano fica na zona de conforto, né? Naquele deserto onde não nasce nada. É se acomodar, é murmurar da sua sorte, é reclamar, é se fazer de vítima, é ser preguiçoso, né? Girando em círculo, na mesmice, esperando resultados diferentes. É dar bem pouco para o Senhor, o seu coração, e esperar uma transformação total. O ser humano hoje, a Bíblia diz que quando Jesus vier, tem as virgens prudentes e as virgens néssias, né? Então, as pessoas estão distraídas com as coisas do mundo, misturadas com o pecado, carnalidade. E vêm na igreja só buscar bem o seu cargo, né? Estamos ali, vivendo uma vida religiosa, né? Momentos religiosos, compartimentos religiosos, misturados com o mundanismo, né? O Senhor diz, olha, eu sou contra essas festas religiosas, misturadas com o pecado. Suas mãos estão sujas de sangue, né? Limpai-vos, e eu vos receberei. Então, respeitar a santidade de Deus, vivendo no temor humilde, consagração. Eu não falo de fanatismo, eu falo de moderação. Então, a tendência do ser humano é escolher o pior, com raríssimas exceções. Você pode ver quão poucos escolheram como é menor que andar com Deus na sua geração. Você lê em toda a Bíblia, amados, é um Moisés, é um Daniel, é um José no Egito, né? Poucos escolhem a excelência, poucos escapam da mediocridade, sabe? Parece que todo mundo vai no inconsciente coletivo, né? Ali todo mundo acomodado, todo mundo vivendo o pior dessa terra, né? O Senhor disse, se quiser, disse, me ouvir, descomereis o melhor dessa terra. Então, aí as pessoas estão tentando se apegar ao pior. Por exemplo, olha o que diz aqui Jeremias 17. Eu tô lendo aqui Jeremias 17, versículo 4 ou 6. Você tá vendo? Aonde o homem está limitado, escravizado desde a queda? 1. Ele está cegado pelo inimigo e ele perde. Deus, a comunhão com Deus e os efeitos da comunhão com Deus. Então, ele está limitado, cegado e acomodado. Olha só, Jeremias 17. Por ti mesmo, deprivarás da tua herança que te dei. Fartei servir os teus inimigos na terra que não conheces, pois o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Assim diz o Senhor, maldito homem que confia no homem, que faz da sua carne, né? Do seu braço, e cujo coração se aparta do Senhor. Ele será como um arbusto nos ermos, nos desertos. Não haverá prosperidade, não verá prosperidade quando ela vier. Tá vendo? A pessoa não vê a benção quando ela vem. Ele tá cegado pelo inimigo. Jesus morreu, ressuscitou, deu uma vida abundante, é o maior espetáculo da terra, gerou uma vida abundante, deu de presente pra mim e pra você, e a pessoa tá acomodada com o mundanismo, com as coisas de este mundo, acomodada, distraída com as coisas dessa terra. Sabe? Vivendo o pior, se agarrando o pior, se gloriando no pior, como diz aqui em Jeremias 9, 23 ao 24, né? Deus dá sabedoria, a pessoa se gloria na sabedoria, em vez de se agradecer a Deus pela sabedoria que deu. Deus dá pra pessoa ali, ó, força, ela se gloria na força. Deus dá riqueza, ela se gloria na riqueza. Ela não dá glória a Deus, mas ela se apega no que Deus dá e se acomoda. E se faz de fonte. Isso é muito triste, né, irmãos? Que Deus nos livre, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos. Vamos para a primeira parte do... A paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos, amados irmãos, amados irmãos, amados irmãos, amados irmãos, amados irmãos e irmãos irmãos. Obrigado.